No tag de volta e galera vamos para mais um vídeo, uma bomba hoje surgiu vindo a lá do futebol turco Diego Costa está na mira do time da Turquia e eu vou falar sobre isso para vocês O que está sendo repercutido e qual é a informação e o porquê disso acontecer Mas antes eu quero falar para vocês aí da ntgimports.com.br que tem o QR Code E o site também vai estar aí na descrição e também no comentário fixado É uma loja para te comprar camisa de time, as melhores camisas, tem do Grêmio, tem de clube europeu, tem de clube de seleção também Tem de tudo, tudo tu vai encontrar por lá E tu pode fazer o seguinte, tem dois cupons Primeiro, o no tag que tu ganha 10% em qualquer camisa ou produto que tu adquire lá Ou então se tu colocar 3 camisas de time no carrinho de compras e colocar o cupom COMPRE2LEVE3 Tu vai pagar apenas 2 camisas e a terceira sairá de graça Isso mesmo, então não perde mais tempo, vai lá adquirir a camisa do Imortal de qualquer time do Brasil e do mundo aí para vocês Beleza? Curitada, vamos lá, vamos falar sobre o Diego Costa O time que é treinado por Arda Turan, lembram dele? Arda Turan que foi companheiro no Atlético de Madrid com o Diego Costa, jogavam juntos, são amigos O jogador que agora é treinador, Arda Turan, está querendo o Diego Costa para o seu time Que se chama Eiu Spor, eu, eu, olha só, é difícil Eiu Spor, Eiu Spor Não sei se a pronúncia é essa, mas a escrita é Esse time está na segunda divisão do futebol turco, podendo se classificar para a Série A E eles estão querendo reforçar Eles querem um novo jogador que é Diego Costa Pedido de Arda Turan, grande amigo de Diego Costa Lembrando que o futebol europeu termina em junho E aí abrem a janela, as negociações com outros clubes do mundo E a intenção é sim de o time de Arda Turan fazer negócio com o Grêmio por Diego Costa Em junho, ali na janela que vai abrir para julho O time Eiu Spor estaria, então, interessado em contratar Diego Costa Pré-contrato é uma opção É uma opção de o Diego Costa alinhar tudo ali com o time da Turquia E de repente sair no final do ano Fazer um pré-contrato para isso Porque a temporada termina em junho e logo depois inicia Só que, aí que tal o porém Será que eles vão querer o jogador só para a metade Que vai ser a metade da temporada Que ele iria só em 2025, só para janeiro Será que eles aguardariam tudo isso? Será que eles ficariam esse tempo todo esperando por Diego Costa? Ou eles querem agora, nessa janela Querem tirar ele de qualquer jeito? É isso que está sendo falado E lá no futebol turco, inclusive os torcedores Do time da Turquia, do Eiu Spor Eles falam que, ô, mas o time já está fechado O time está bem, o time isso, o time aquilo Tipo, os próprios torcedores estão contentes com o time que estão montando Com o time que tem, na verdade Não que estão montando Com o time que já tem, que está subindo E aí, pelo que parece, eles estão duvidando, né Dessa informação Que o time não iria contratar ele Mas, lembrando que o Eiu Spor Tentará, né Um pré-contrato com o atacante Diego Costa Agora, se vai realmente ir só a final do ano Ou vai na metade Aí a gente não sabe Diego Costa, que, pô, começou bem aí no Grêmio Mas a gente sabe que Brasileirão já muda, né Brasileirão, Libertadores é diferente No Gaucho ele foi muito bem E não se sabe se ele está com a cabeça Focada também para Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil Nessa loucurada toda De repente, uma proposta lá da Turquia Com uma grana alta Balance realmente Diego Costa Lembrando que o próprio Diego Costa Foi aí muito insistido Para vir para o Grêmio, né Renato conversou bastante com ele Ele não estava pretendendo continuar no Brasil Né É uma informação valiosa essa Então, temos que ter isso em mente Num primeiro Uma primeira oportunidade, uma grande oportunidade Pode ser que ele vá embora Então, se ele vai ou não Não sabemos Vamos ficar de olho E aguardar o desenrolar dessa negociação Lembrando que É uma informação que veio lá da Turquia Está sendo repercutido lá O nome de Diego Costa Mas comenta aí Gostaria de perder Diego Costa? De verdade Comenta Quero saber a tua opinião E lembrando que o Grêmio deve buscar centro-avante Na metade do ano também, tá O Grêmio não Não irá focar em outra posição Antes de centro-avante Tamo junto? Gurizada, forte abraço Até o próximo vídeo Lembrando que amanhã Papo Copeiro 19h30 Live Muito especial Vamos falar sobre tudo que aconteceu aí Nesse jogo do Grêmio A situação do Renato A situação Como é que ficou o ambiente E o restante aí Das informações Que a gente tiver até O horário da live 19h30 no canal Papo Copeiro Espero vocês lá Tamo junto Abraço Falou Fui Tchau 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 Tchau